Vamos ao vivo agora com o Antônio Luiz, porque hoje é segunda-feira, é dia da gente saber das oportunidades de emprego, né? Estamos começando a semana, Antônio Luiz, e como que a gente começa a semana aí em relação a vagas, né? Aqui na Casa do Trabalhador, afinal de contas, segunda-feira, muita gente procurando emprego, e como que estamos de vagas aí na Casa do Trabalhador? Bom dia novamente pra você. Bom dia novamente, Ana, e ó, o pessoal que estiver procurando aí um trabalho, pode ficar tranquilo, porque aqui em Três Lagoas, a Casa do Trabalhador está oferecendo 110 vagas pra esse início de semana, pra essa segunda-feira. Tem 110 vagas, tem vagas de ajudante de carga, tem vaga de auxiliar de cozinha, tem vaga pra mecânico, pra torneiro mecânico, vaga pra camaneira de hotel, pra motorista de carro de passeio, são 15 vagas aí, ó, que legal. Tem também vagas pra operador de caixa, pra operador de empilhadeira, pra soldador, pra vagas também pra servidor comercial, pra repositor em supermercados, ou seja, tem vagas pra várias áreas aí no mercado de trabalho, são 110 vagas que estão sendo ofertadas hoje na Casa do Trabalhador. Quer saber como você faz pra se candidatar pra uma delas? É muito fácil, é só você baixar o aplicativo aí, o MS Contrata Mais para Trabalhadores, e você faz tudo pelo aplicativo, tá bom? Fica já a agenda, inclusive, a sua visita lá, não tem fila, não tem nada. Você já chega lá com o horário certinho pra se candidatar pra uma dessas vagas aí. Não se esqueça de levar os documentos necessários, né, que são RG, CPF e a carteira de trabalho. E também você pode tirar dúvidas pelo WhatsApp, anota aí o telefone, é o 6733201372. Vou repetir, 6733201372, a Casa do Trabalhador fica na Munir Tomé 86 e já tá aberta, fica aberta até as 5 da tarde.